Eu acho que ontem foi o dia mais improdutivo da minha vida O highlight do dia de ontem foi literalmente tomar, sair e assistir Modern Family E eu quero que hoje seja um dia completamente diferente Então nesse vídeo eu vou estar tentando ter um dia produtivo Muito importante dar ênfase nesse tentando, porque pode muito bem dar errado Enfim, hoje é dia 22 de abril, são 9 da manhã E eu vou estar começando esse meu dia produtivo, organizando a minha bancada Não vou nem explicar muito, vocês já sabem como é a situação, eu arrumo E eu consigo bagunçar tudo de novo em menos de uma hora Já alcancei meu quarto, tá bem melhor E agora eu vou estar fazendo uma todo list nesse bloquinho aqui que eu ganhei de Natal E eu nunca tive coragem de usar, fiquei com dó Então eu vou estar inaugurando agora com vocês É basicamente um bloco de notas, assim, só que com vários todo list diferentes E eu vou escrever tudo que eu planejo fazer hoje pra ficar mais fácil pra poder visualizar tudo Eu já anotei tudo que eu tinha que anotar nessa listinha E agora eu vou estar fazendo a primeira coisa da todo list Que é a 80 minutos de A Rainha Vermelha Eu comprei esse livro no shopping anteontem Eu poderia ter comprado na Amazon pela metade do preço, poderia, mas a sensação de comprar um livro Na livraria é tão melhor Enfim, eu não vou estar falando muito desse livro pra não enrolar Mas basicamente existem dois tipos de sangue nesse livro O sangue prateado e o sangue vermelho O sangue vermelho é, digamos assim, o sangue pior Então são as pessoas que têm menos dinheiro, que não têm nenhum superpoder Que servem aos prateados Que são aqueles que têm superpoderes E que são parte da elite, da nobreza É a personagem principal, a Mare Mari, não sei falar o nome dela Ela tem sangue vermelho E eu vou colocar aqui o cronômetro de 30 minutos e ver quantas páginas eu consigo ler Já são uma da tarde, passou um tempo Eu li A Rainha Vermelha e almocei Eu acabei lendo um pouco mais do que eu tinha planejado Eu li por uma hora e dez, mais ou menos Foi da página 58 até a página 126, eu acho E o livro ficou bem mais interessante do que tava antes Eu achei o começo meio confuso de entender Porque primeira vez o leitor naquele mundo de fantasia Agora tá mais fácil, tá mais legal Eu sem querer, há uns meses atrás, vi um spoiler de A Rainha Vermelha Então eu sei qual que é o grande post do livro Mas eu não vou deixar que isso atrapalhe a minha experiência mais do que já atrapalhou Enfim, agora eu vou estar fugindo um pouco dos planos Porque era pra fazer mapa mental Pra mim a palavra de português que é segunda, hoje é sexta Mas eu tô com preguiça, não tô com vontade Talvez depois eu faça isso Voltei, gente Agora eu tô filmando com o meu celular Porque a bateria da minha câmera acabou do nada Enfim, voltando ao que eu tava falando Eu vou estar fazendo um brownie Não um brownie de caneco Brownie que vai no forno mesmo Uma receita que eu vi na internet um tempo atrás Eu já fiz uma vez, ficou bem bom E eu vou levar vocês junto comigo Então pode dizer que isso é uma sessão de Guto Masterchef Guto Masterchef Bom dia, gente! Tudo bem? São sete e meia da manhã e como vocês viram no título, hoje é o meu aniversário. Eu não vou estar fazendo nada demais, nem festa, nem viagem, nem nada. Mas vai ser um dia especial, né? Porque é o meu aniversário e eu vou fazer algumas coisas diferentes. Então tudo de diferente que eu fizer, eu vou filmar. Então, por enquanto, eu já acordei, obviamente, né? E minha mãe fez uma mini surpresinha pra mim. Ela acendeu algumas velas e tal e me deu alguns presentes. No final do dia eu mato pra vocês porque eu já tô atrasada pra escola. E é isso. Eu provavelmente vou ver vocês no almoço, porque eu vou almoçar em algum lugar que eu ainda não sei qual é. E é isso. Feliz aniversário pra mim. Oi! Agora é meio de sete e eu já tive aula. Depois tem mais aula tarde, né? Mas agora eu vou sair pra almoçar. Vou voltar a primeira aula da tarde, porque senão não daria tempo. E eu ganhei bastante presente na escola, todo mundo lembrou. Os meus amigos disseram que eu tinha esquecido o presente em casa, só que no final eles foram e fizeram surpresa. Os professores cantaram parabéns e tal. E é isso. Gente, são cinco e meia da tarde, eu já voltei da escola e eu vou estar mostrando o que eu ganhei de aniversário agora. Os meus pais me deram esses livros aqui. Tem Inheritance Games. Nossa, sério, eu tava querendo isso aqui há muito tempo. Se tiver algum barulho atrás é porque tá chovendo muito, mas muito mesmo. O dia tava mais solarado, eu leio do nada essa chuva. Mas enfim, eles também me deram a continuação, que é The Hotter and Legacy. Addicted to You. E o segundo e o terceiro livro de A Good Girl's Guide to Murder. Que é A Good Girl Bad Blood e A As Good As That. Isso porque eu já tinha o primeiro. E todos os livros foram em inglês, porque... O livro de inglês é muito melhor, não sei explicar. Tipo, a sensação de ler um livro na língua original dele é muito melhor. Enfim, agora pro que os meus amigas me deram. Eu ganhei em Renegados. Duas amigazinhas combinaram de comprar um presente da mesma série. Então elas deram todos os livros de The Hunger Games, Jogos Vorazes. Uma deu o primeiro e o segundo, que ela disse que não chegou ainda. E a outra deu o terceiro e o quarto. Nossa, gente, olha que livro bonito. É capa dura. E quando você tira essa capinha... Não, sério, só olha que coisa bonita. A lombada, gente. Acho que é o livro mais bonito que eu tenho. Vou colocar isso aqui de volta. E depois disso, a minha TBR se encontra maior do que ela já tava antes. Eu acho que antes tinha uns 15 livros que eu não tinha lido na minha estante. E agora são mais 10. Mas eu não tô reclamando, não. Tá, livro é livro. Super feliz com os presentes. Todo mundo acertou. E é isso. Eu acho que vou jantar fora hoje, porque é o meu aniversário, né? Calma aí, porque tá caindo. E se eu for jantar fora mesmo, eu vou gravar pra vocês. Mas fora isso. Eu já falei isso pra vocês antes. Mas foi um dia super legal. Todo mundo que deu parabéns pra mim. Um professor meu cantou em espanhol, outro em francês, outro em inglês. Enfim, foi um parabéns. Multilinguas. É isso. Até depois. Eu vou organizar bastante agora, né? Colocar todos os livros novos lá. Olá, galerinha do YouTube. Tudo bem? Então, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouco. A primeira coisa que eu vou estar comentando é o meu sumiço. Porque eu fiquei, tipo, um mês sem postar nada aqui no YouTube. E foi basicamente porque eu tava tendo muita prova na escola. Agora eu dou uma acalmada porque o trimestre acabou e tal. E também porque eu gravei alguns vídeos, só que eu não gostei. Tipo assim, eu gravei, editei o vídeo, eu ia postar, mas daí eu não gostei do resultado. Então, sabe não tinha porquê. Mas agora eu planejo voltar com tudo. Gente, o meu voltar com tudo é um vídeo por semana, um vídeo a cada duas semanas, tá bom? Enfim, mudando de assunto. Hoje é um sábado. Deve ser, tipo, umas seis da noite. E agora eu vou ler The Rainer Games, que eu ganhei de aniversário. Agora eu tô na página 40 e eu quero ler, tipo, um capítulo. E deve ser umas 20 páginas, mais ou menos. Enfim, mais updates de leitura. Li 300 páginas de Rainha Vermelha, daí eu cansei de existir. Eu vou terminar um livro em algum ponto, mas... É que assim, eu tava lendo, daí chegou o meu aniversário, daí veio um montão de livro novo. E eu decidi priorizar aqueles outros livros. Depois eu li The Heartland Games. Esse sim, eu li o livro inteiro. Foi meio que uma decepção, porque eu tava esperando muito. Não que seja um livro ruim, mas é que eu tava, tipo, com expectativa super alta, porque tava todo mundo falando bem. E eu achei um livro com um plot incrível, mas que faltou, tipo, desenvolvimento dos personagens principais. Tipo assim, eu senti que os personagens, como é que fala? Secundários, isso. Eles eram mais interessantes que os principais. Não sei. Espero que o segundo livro que eu comecei a ler, ele seja melhor que o primeiro. Muita gente diz que sim. Mudando de assunto, hoje eu não tinha pretendo assistir algum filme. Porque faz tempo que eu não assisto filme, sabe? Eu sou uma pessoa que assiste muito sério, daí eu fiquei sempre na mesma coisa. Eu quero assistir algum filme pra mudar. É isso. Esses são meus planos pra hoje à noite. E é isso. Eu falo com vocês depois. Oi, hoje eu vou estar fazendo um brownie. Oi, pessoal. Meu nome é Sofia. Calma, vamos fazer isso de novo. Não é brownie, é cookie, tá bom? Misture. Eu vou pegar aqui pra ajudar. Sofia, você tem uma convulsão. Ok, continuando. Sugar mascavo. Ovo batido aos poucos. No vídeo eu vou parecer uma idiota. É que a câmera captura a essência real das pessoas. Sofia tá... Agora a gente vai fazer meleca. É. Eu não vou filmar muito porque tá aparecendo outra coisa. Então, o nosso cookie já tá praticamente pronto. Agora a gente vai colocar eles, tipo, nessas forminhas aqui. E daí vai colocar na forma. E daí vai colocar no forno. Porque tem um minuto pra gravar. É, eu vou ter que perder.